O que é o próximo prefeito? O que é o melhor deputado federal entre 513, por suas presenças nas sessões, ficha limpa, qualidade das leis, combate à corrupção, sou da linha do Sérgio Moro. Nós queremos fazer em Goiânia a melhor gestão. Nós vamos passar Goiânia limpa. Você pode confiar.